Olá, gente, muito bem-vindo, eu sou Aki, galera, bem-vindo de volta a Distant Worlds 2 aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo. Galera, no último episódio nós conseguimos construir nossos primeiros Destroyers, os Destroyers ficaram insanamente fortes. Olha esse Destroyer aqui, que é o Destroyer cheio de arma e tudo mais, que a gente pode mudar ele um pouquinho. Eu reparei que eu cometi uma bobagem com ele, mas é um detalhe. Mas o fato é, olha o strength disso aqui, trezentão de strength numa nave, galera, finalmente, né? Tá insano. Então, eu quero... não quero dar Retrofit nele, eu quero justamente dar Join aqui pro Defender, o PlayerForce, exatamente, exato. Perfeito, então, dar Join lá, tá ótimo, o nosso PlayerForce aqui agora tem 2K e 100, tá vendo? É uma força bem insana. Seria interessante colocar esse Heavy Cruiser aqui pra ser... Como que eu consigo colocar ele pra ser a nave DefenderForce? Tem um jeito de escolher qual que é a nave que é pra ser seguida. Não me lembro exatamente como que você faz isso. Reflet. É, realmente não me lembro como que você faz isso. É, se eu me engano, tem como. Arm Template? Não. Ah, enfim, bora. É isso, vamos despausar, deixar as coisas acontecerem aí, tá ótimo. Ah, nós achamos um lugar aqui de 15% de Construction Speed e tal, vamos lá, rapidinho. Aqui a gente já tá construindo as tranqueiras aqui, né? Quero colocar uma estação de geração aqui, não acho que vale a pena. O que que tá rolando? Uau. Ah, esse aqui é o bicho atacando, né? Esse bicho não vai me deixar fazer as coisas que eu quero fazer, não. Vai ficar mexendo os patovar. Olha que cara chato. É pra lá, velho. Ele não tá me deixando dar jumping. Perdrive offline, tá vendo? Filho da mãe. Filho da mãe. I hate you. Vai destruir minha nave. Filho da mãe. Ele vai me bater até minha nave ser destruída. Ah, já tá desabilitado, ok? Já era. Uh, delicinha. Tá bom. Depois a gente tem que lidar com isso aí de alguma forma. Perfeito, ok? Whatever. Defender Force pra investigar qualquer coisa ali, etc. Tá, pode ser. Minha força de defesa tá bem forte. Minha player force também tá bem forte. Então, não vou ficar discutindo com pouca coisa aqui, não. Ok, ok, ok. Agora, não preciso de grana. Seria maravilhoso dar um crash aqui. Adoraria. Mas 60k, a gente tá longe de ter essa grana. Então, a gente vai ter que ir fazendo isso aí devagarzinho. Uh, mais um lugar de cenário maravilhoso aqui. Uh, isso aqui é de outro império. Oh, no. Sério? Vé, do céu. Ah, os piratas estão aqui. O pirata. Você podia ser meu brother, né? E deixar eu pegar isso aqui. Isso aqui é Caslon e tem 19% de cenário bônus, né? É, tipo, maravilhoso. O que foi? Você foi detectado. Hum, pegando aquilo ali do Tangrini. Tá. Basicamente isso. Foi detectado. Você evadiu ser detectado e roubou o Robotic Attups, ok? Que isso? Você quer me dar ele por Swapons, por 23k? Não. Isso aqui é um esquema de cenário que eu não consigo fazer nada, infelizmente, porque os piratas estão ali. Ok. Ah, deixa eu vir aqui nos espiões, então. Vamos brincar aqui com eles de novo. Vamos lá. Você, nós queremos justamente vir em você. Vamos dar um estilo de search information. Cara, eu posso roubar a linguagem dos Ticans aqui, né? Eu acho que isso tá ok. Eventualmente eu até poderia pegar isso aí, sim. Não é uma ideia, não. Mas vamos, ao invés de ir com os Ticans aqui, vamos com a República. E vamos continuar roubando aqui. Cadê? Robotic Attups. Certo? Certo, ok. Rouba aí. Perfeito. E você vai vir nos Freelintar. Vai vir em Steel. Cadê? Steel Research Information. E nós vamos continuar roubando aqui o quê? Point Defense? Olha, não tem nada que eu queira exatamente você, pra ser muito sincero. Arroba Language Expressions aí e tudo mais. Tá ótimo. Não tem nada exatamente que eu quero daqueles caras, então tem isso. Tá, mais um carinha me enchendo os patovar. Nesse caso, é você. Os caras, o chato dele é que eles ficam escondidos, sabe, galera? A gente tem que chegar perto pra saber ou ter um scanner bem forte pra conseguir ver esses caras. Então tem esses detalhes aqui dentro do jogo. Vamos dar uma segurada aí. Ok, ok. Os lugares estão... Dando um preju. Consigo fazer isso aqui e não me dá preju? Não, nem compensa. Enchei em 0% mesmo, tá ótimo. Ok. Vamos lá. O que que tá rolando? Cara, por que que eu mandaria um gift pra você? Melhorar em 4. Até faz sentido, mas eu não quero. Tá, esse aqui eu quero. Esse aqui eu não quero. Esse aqui eu quero. Steel Research nesse lugar aqui é maravilhoso. Só que eu não consigo fazer nada, porque tá dentro de outra... De outro império, não é isso? Exato. Bom, enfim. Eles, olha eles. Esse lugar aqui a gente descobriu qualquer coisa lá. E esse lugar aqui, Perdrive Research. Uau. Uau, 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 uau. Velho, com certeza. Tem um bom isso aí. Tá zoando, pô. Essas naves estão paradas? Porque... Acho que não, né? Ah, tem ninguém parado. A gente tem um monte de coisa aqui pra ser construída. Inclusive de mineração mesmo, olha só. A quantidade de coisa pra ser construída. Aqui eu tenho o Volk e o Essente. Deixa eu colocar isso aqui. Isso aqui é um lugar de... De combustível. Combustível também. Também combustível. Combustível a gente pega em todos, galera. Porque every fool é, tipo, insanamente importante. Ah, meu resource tá sendo atacado. É sério isso? Que delícia. Ah, não tem nada que a gente possa fazer. Yay! Não tem uma mining station aqui, mas o resource ele não vai deixar eu construir. Certo? Aqui tem uma mining, aqui tem um resort que tava sendo construído. 98%. Não, foi construído. Então tem esse cara que provavelmente vai tentar atacar meu resort. Meu resort não tem strength o suficiente pra destruir aquele cara. Em teoria. E ele tava indo me atacar. Adoro. Yay! Maravilhindo. Dá desmiso disso aqui. Estabeleceu uma nova colônia. Porque aí já já a gente brinca com ela. Bônus de cenário aqui nesse lugar. Tá. Só que esse cara, eu teria que colonizar esse lugar. Uma colonização que não vai rolar. Eu também não quero atacar esse lugar exatamente. Eu adoraria, na verdade, construir o resort aqui, mas eu acho que simplesmente não vai rolar. Aqui a gente tá construindo aquilo ali. Tá ótimo. Cara, a nossa pesquisa tá muito forte, galera. Mas, tipo, muito forte mesmo, sabe? Você tá só por conta de Consumers Search Stations. E, inclusive, você tá indo Consumers Search Station em algum outro lugar. Deixa eu ver onde. Aqui embaixo, né? Tá bom. Tá ótimo. Legal. Mais um lugar de cenário. Aqui. Tá. Aqui eu quero a Mining e isso aqui. Olha, você tá atacando de novo, velho. Céu, que saco. E justamente minha navezinha de pesquisa, de research. Vem, corre. Out. Fugiu. Uou! Achamos um monte de coisa aqui. De novo. Darei pra colonizar. Dá pra pegar. Tem um older aqui. Essa um older aí. Eu sei que é raríssimo a gente pegar. Preciso de mais naves. É grande verdade. Dá, desmise, não sei o quê. Deixa eu só ver onde é. Ih, é longe pra Dedéu. É longe pra Dedéu. É bem longe. É bem longe, galera. Bem longe. Bem, bem, bem longe. Mas tudo bem. A gente vai expandindo o Império pra esses lugares aí. Então, ótimo. Eu preciso de mais naves pra me proteger. Com certeza eu preciso. Eu ainda não tenho. Mas tudo bem. Eu tô com R$131 mil. Isso é bom. Com R$131 mil, vamos, inclusive, pagar o custo pra aumentar a velocidade daquilo ali. Costuma ser boa coisa. Por que a gente tá ganhando tanta grana? Sinceramente, não sei. Mas a gente tá ganhando muito dinheiro. Ah, não. Eu sei sim. É por causa do... É por causa do setor privado. Ele provavelmente tá dando retrofit em várias naves. Eu acho que é exatamente isso, na real, que tá acontecendo. O nosso resort agora tá sendo atacado. E ele não é forte o suficiente pra destruir aquilo ali, não. Eu... leider do céu. Filho da mãe. Filho da mãe. É muito bicho, velho Fala sério Meu Deus O que foi? Gift pra esse cara De novo Por que eu faria isso? Deixa eu oferecer Oferecer o gift 100% de chance da gente colonizar aquele lugar Quero eu colonizar esse lugar? Sinceramente não sei Acho que não Aqui a gente já vai ver esses negócios Dá desmisa aqui O que é isso? Atariam for isso aqui A gente quer dar coisa aqui com certeza Ok A gente tá ficando bem perto daqueles caras ali em cima Tá ok Dá desmisa aqui Esses caras eu quero lidar com eles Mas agora aí é a questão Será que eu consigo colonizar esse lugar? Eu acho que a resposta é Consigo 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 colonizar esse lugar Só que Só que Pra colonizar esse lugar Não tem uma nave colonial ainda E aí Pra colonizar aquele lugar ali, galera Provavelmente vai ser um lugar de humanos E tá tudo bem, na real Eu não deveria dar desmisa daquilo ali Foi sem querer Não Dá decline Retward agreement Não, oferece isso aí É muito dinheiro pra esse cara Essa nave Essa nave aqui Tá sendo atacada Ah, mais uma nave que eu vou perder E aí Mais uma nave que eu vou perder Tudo bem Tá, então Isso aí a gente já lidou Ok, ok Eu quero Deixa eu vir aqui Esse lugar aqui É o lugar que a gente tem problemas Acho que era o lugar que a nossa Onde que a nossa estação Tá sendo atacada Não me lembro Deixa eu achar, galera Só um segundo Tá, galera É o lugar que a minha tropa Tá indo nesse momento, né Vem que não Minha tropa tá vindo aqui Olha, vocês estão sem missão Mota real Pior que tão, velho O pior é que estão Move pra cá, por favor Emocentes Velho, pessoal É muito bicho chato no mapa Meu Deus do céu É muito bicho chato no mapa A gente tem que lidar com isso aí Depois tudo, John Build Research Station Só vai Isso aqui é no Ancient Ruins, não Ok Tá, roubamos o mapa do cara Só vai Trade Agreement O cara aceitou E ainda tem a parte colonizar ali também Que aparentemente o cara tá aceitando por enquanto Ok Ah A única coisa que tá me chateando São esses montes de trinqueira Meu Uh Um Tanju Opal Que é coisa que a gente não tem, né Vamos colocar o Mine Station aqui também Tá A gente tá sendo atacado Ok Era pra ser atacado Era pra ser atacado Eu acho Prepare não To attack Só ataque isso aqui e lá vamos Nós Vamos ver isso aqui Como é que vai ser Briga de novo Briga de novo, né galera Peraí Colônio chip Completa Beleza Deixa eu dar Clicar com o botão direito Nessas coisas aqui E deixa as coisas acontecendo Vamos ver Vamos ver Eu quero acompanhar essa nave aqui Deixa eu ver se eu consigo Consigo acompanhar ela? Não, né Cara, seria tão maravilhoso se eu tivesse pra acompanhar Eu juro que dava É algum botão Em algum lugar Que eu não tô vendo Que clica Eu tenho quase certeza Quase certeza Uou Uou Vocês viram o raio? Olha a quantidade de raio Ela tá atacando essa nave Deixa eu ver Acho que é um pouco só Agora só vence Finalmente eu vou destruir isso aqui Porque eu quero E sorte Eu quero as tranqueiras aqui O cara tá me atrapalhando A pegar meu O que tá rolando aqui? Agora eu consigo conversar com os caras Ok? Average detection Perfeito A gente vai ter que lidar com isso aí Daqui a pouco Isso aqui eu quero dar decline Nosso líder foi Colocamos outro cara No lugar dele E achamos um lugar aqui Com 14 cenário bônus Tá? Colocou um resort aqui Large mining station Não faz sentido nenhum Ter ali Mas um resort Cara Tá longe pra Dedéu esse resort Mas vamos tentar construir Por que não? Eu preciso de mais naves Essa é a grande verdade Construir um resort aqui Aqui por algum motivo Dá pra construir um resort Apesar de não ter cenário Em 3% Tá? Consula lá também Why not? Os caras aceitam Web detection Etc Robot jobs Beleza Um desmiso aqui Mais um bônus de cenário Aqui eu já mandei construir Ok? Beleza É isso galera 100% ali com o negócio Maravilhoso Deixa eu ver se eu já consigo Clicar aqui É um do bônus de dar crash Ah tem que esperar um pouquinho Pera aí Meu Deus Tá travando tudo Uh! Achei mais uma galera Primeiro contato Com quem? Com os mortalen Cara Esses caras aqui são insanos Seria muito legal Ser amigo deles Mas muito legal Isso aqui é uma das raças Que eu acho mais legal Dentro do jogo Pra ser muito sincero A gente quer brincar com eles Com certeza Deixa eu ver Ah Eu acho que eu tenho Um embaixador Assim que eu achar Ele aqui Ahn Cadê o embaixador? Embaçador Aqui Pronto Embaçador Ahn Esse cara Vamos lá Eu quero saber Onde vocês estão Adoraria saber Onde vocês estão Só não consigo ver Você tá aqui Esse lugar aqui é do Coins Então você fica aí E você tá aqui Esse lugar aqui é dos humanos Beleza Então esse cara aqui Que tá com os humanos Eu vou mandar ele Ride away Pra conversar aqui Com os mortalen Colony Tá vendo? Então vamos mandar eles pra lá Ok pessoal Tinha feito uma pequena pausa Mas vamos lá agora Olha só Ah Então eu quero trocar Esse cara aqui Pra esse planeta aqui Esse planeta aqui Deixa eu só ver o nome dele O nome dele é Zicolai Ok Então eu quero trocar você Daqui pra cá Pros mortalen Vamos transferir você pra lá Ele tá perfeito Transfere pra lá E começa a melhorar a relação Com os mortalen Que seria maravilhoso Se a gente conseguir De fato Atrair esses caras pra gente Por que galera? Os mortalen Tá? Eu não sei se ela é a raça Mais forte Militarmente falando Em questão de tropa Tá? De tropa mesmo ali Ou se é a segunda Mais forte O fato é É uma das mais fortes E tá lá na top 3 Entendeu? Essa é a questão Então nós sim Queremos esses caras aqui Deixa eu vir aqui também Deixa eu dar um desmiso aqui Rapidinho Achamos esse cara aqui Tá ótimo Aqui agora Vamos aqui Eu gostaria de dar crash aqui Por que eu não consigo? O que custa? É porque eu ainda não comecei Em teorinha? A gente já vai ver Aquilo ali Tá? Em teoria agora começou A gente manoeuvra Vamos dar um clique aqui E vamos dar um pay Vai custar 79k Definitivamente queremos Em 1.09 anos Então a gente termina isso aí Na hora que eu terminar Eu vou fazer o upgrade Em todas as naves de novo Tá galera? Porque vai valer a pena Ah! Tem uma parada aqui galera Tinha pensado até O que que era Ah! Lembrei, lembrei, lembrei Aqui ó Enancement A gente vai ter um ship Space Port Era isso Mas não era Tem uma parada aqui Que eu queria evoluir galera Deixa eu achar aqui Me dá só um segundo Ok galera Eu fiz algumas modificações aqui Já vou falar delas Para vocês Mas Basicamente o que a gente Queria era isso Eu poderia pegar Alguns missiles também Cara Mísseis não são má ideia Tá bom? Mísseis também são coisas Que você dispara A uma distância bem grande Tá vendo? Range de 1500 ali O range dos medios aqui Por exemplo É 1800 Tá vendo? Então Mísseis no geral Também é uma coisa Bem interessante Você pode ter Um exército Todo baseado em mísseis Você vai ter Concussion, missiles E energia de torpedo Certo? Os concursos Quando eles Ultrapassarem O escudo Isso aqui vai ser utilizado Para ultrapassar o escudo Depois esses aqui Explodem A armadura do carro Basicamente Então É muito forte É muito interessante Você ter Tem Ion Weapons Que a gente não vai utilizar O Ion Weapons Acho que isso tá ok Mas o que eu fiz aqui galera? Eu coloquei aqui A diplomacia com os mortais A gente vai pesquisar ela Depois a gente vai pegar Enhancement Energy Collector Na real Eu vou até subir eles Primeiro Efficient Maneuvering Depois a gente faz ele E daí sim A gente vem com essas coisas E daí tem um monte De outras coisas Como Coordinate Docking Tem várias tranqueiras Aqui que a gente quer pesquisar Tá certo? Mas por enquanto Deixa nessa linha aí mesmo Vamos vir aqui O que que tá rolando Isso aqui é minha fragata Ah A gente tá Justamente Atacando esses bichos aqui Né? Minha fragata Tá levando dano Aqui Tá vendo? Tomara que ela não morra Eu espero Aqui ok 83 Tá certo? Será que tá apontando bem? Aqui também tá sendo atacado Cadê as naves maiores? Aqui pra trás Ok Tá destruído com sucesso Aqui eu esporto muito Beleza, né? Então isso é o suficiente Pra eliminar O meu problema Que eu tinha aqui Certo? Beleza Agora Qual que era o motivo De eu ter eliminado aqui mesmo? Eu já nem me lembro mais Não me lembro mesmo Vamos decline aqui Nesse lugar aqui Ele tem Iron Research bônus Bônus de pesquisa Num lugar bem longe Mais que a gente quer Então dá um Research Station Aqui com certeza Tá E agora eu quero entender Os caras que eles terminaram De fazer o que eles tinham que fazer Seria interessante Que eles darem um refill No Space Port Não Eu não quero que vocês Dêem um refill No Space Port Eu quero que vocês Dêem um refill Na minha nave de refill Cadê ela? Agora cadê a nave de refill? Ok Cadê o set? Ela tá Ela tá Indo Sabe-se lá Deus pra onde Elite Scorpion What the hell A nave de refill tá lá Do outro lado do universo Uou Essa nave aqui quase morreu Meu Deus Vai dar repair Tá Então mais um coisinha ali Que a gente lidou Deixa eu ver aqui galera Rapidinho Vamos aqui no Research Exatamente nesse lugar aqui É aqui onde minhas naves estão Certo? Exato Ok Então tranquilo Eu gostaria que vocês fossem dar Refill Repair no lugar mais próximo possível Deixa eu ver Tá longe isso aí cara Tá longe isso aí Deixa eu achar um outro lugar Pra dar refill aqui galera Só um segundo Tá galera Mas a gente vai precisar reparar Esses caras daí Então não tem jeito Acho que é isso mesmo No final do dia Beleza Outra coisa que eu queria fazer galera Eu quero vir aqui em tipo design Rapidinho Aqui nos destroyers Eu quero editar isso aqui Isso aqui tá ok Isso aqui tá ok Exato Eu não gostaria que esse cara Desse upgrade Por isso aqui Isso aqui tá ok Save and exit Certo? Ok Ok É correto agora? Eu não vou conseguir fazer né Porque como eu já tenho essas naves Eu não consigo fazer isso Tá No meu upgrade Quando eu for fazer upgrade Essa nave A gente tira aquilo ali Não posso esquecer galera Porque senão Eu posso dar Retrofish de uma pra outra Sem querer Tudo bem Ok Deixa as coisas acontecendo Legal Ah Espiões Espiões estão parados Vamos achar alguma coisa Aqui pra eles fazerem Honor da República Vamos dar Steel Research Information Shock Force Seria maravilhosa Robotic Trope Seria maravilhosa São coisas aqui Muito boas de roubar Enhancimento Missiles Que a gente tá quase terminado Pode ser também Ok Vamos pra lá Deixa eu ver Se eu consigo pegar alguma coisa lá Research Steel Informations Pega aí Robotic Troops Pode ser Bora E você Vamos lá No Tengren Vamos dar Research Information E lá eu posso pegar Sei lá Qualquer coisa Enhancimento Missiles Também Talvez Acho que não precisa Porque em Enhancimento Missiles A gente vai terminar Antes Ele pôs Pode ser Whatever Só pra você treinar Aí um pouco Tá bom Ok Deixa esses caras Vamos lá O que você quer Não Decline Propósito gift Pode Ser Não Não preciso dessa grana Então não Por enquanto Que isso Ele pôs O appos Por 16k Não Não é Tipo Não é uma coisa A gente precisa muito De saco Então deixa pra lá A gente já deu Crash programo Aqui né Então Prestar atenção Aqui no nosso Queue Que raio de motivo Iron Não Velho Vai pra lá Que raio de motivo Tá Porra Deixa isso aí Acontecendo Tá ótimo Ah Importantíssimo Galera Uau Tinha esquecido Uma pequena Um pequeno detalhe Aqui É o seguinte Essa colônia Aqui nós queremos Construir algumas Coisas nela Primeiro você E depois Algumas coisas Que a gente não tem O negócio aí Então vamos esperar Mostrar o Planetary Administration Center Aí pra lá Ficar muito boa Pra gente Esse cara aqui Já tá com 116 milhões Ok Esse cara aqui Já tá muito bem Obrigado também Já tá com 20% aqui também Onde Lá embaixo Esses bagunho Lá embaixo Esses bagunho Fica complicado Você tá indo Pra lá Seria maravilhoso Que vocês devem Sem refuel Você tá tentando Se arrastar Em algum lugar Essas naves Que a gente pegou O grande problema Delas É que elas não Têm combustível Suficiente Heavy Cruiser Heavy Cruiser É Esse é o grande Problema delas Então esse pequeno Detalhe Tá ok Pequeno detalhe Só porque elas Não conseguem Ir pra lá e pra cá Tá tranquilo O que é isso Que a gente achou Aqui Mais um location Bônus Só isso Não Eu achei que aqui Tem mais algum recurso A gente já tá minerando Vai ser maravilhoso Se a gente conseguir Continuar minerando Opa Uau Véi do céu 19% de engine Research Concerto Pelo amor de Deus Achei mais alguma coisa Aqui Acho que foi Isso aqui Foi em qual ponto Em outro ponto Do mapa Nessa parte Aqui de baixo Nessa parte Aqui de baixo Tá um pouco Complicada Pra gente Mas vai Tudo bem Muito bem A gente consegue Dá desmise Dá desmise Tá ótimo Eu acho Deixa eu até olhar Aqui galera Tem uma Colony Ship Por aí Era pra ter Deixa eu achar Ela aqui Acho que aqui Colony Ship Ok Esse cara Tá chegando lá Justamente pra fazer O que tem que fazer Certo Exato Ele já tá chegando Lá pra colonizar Vai ser bonito Isso aqui Peraí O que que tá rolando Não quero Research Missiles Weapons Não Detectou algum item Ali em algum lugar Mais um item Aqui Legal Que lugar é esse Aqui do lado de cima Ok Nosso planeta Nosso império Ele já tá bem espalhado Bem espalhado Ele tá chegando Aqui Por que você não dá jump Assim Só pra eu saber Pronto né Deu jump Não tô entendendo Por que esse cara Não dá jump O que é 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 Investir E dar uns Os shields E coisas desse tipo Esse é um problema Já mandei colonizar Tá fazendo Mais um bônus De cenário Aqui Só que tá No território De outro império Qual império Uh Tem um império Aqui ó Tem algum império Aqui pra baixo Que a gente não sabe Quem é ainda Gift não A gente não consegue Fazer isso Há 10 meses E esse cara Ele não tá conseguindo Dar jump Que coisa Por favor Vai ali colonizar Vamos ver se assim Vai mais rápido Tá tentando dar jump Tá em 40 mil Agora Tá um pouco mais Opa Primeiro contato Quem que são esses caras Olhando independente Não conheço esses caras Também galera Não conheço esses caras Aqui uma racinha O RD3 Tá Provavelmente a gente tem Uma descrição ali Eu quero ver Qual que é a descrição Desses caras Não me lembro desses caras Ah Quem sou Caralho São coisas interessantes Aqui E tem bom no cenário Tá bom Muito sorte Isso aqui Lá do outro lado Do universo Vamos ver aqui Nossos analistas Aprenderam sobre esses caras São uma raça insetoide Com quatro braços Também podem voar Eles são agressivos E não são amigáveis E não são muito inteligentes São Eles gostam de luta E tudo mais Ok Nesse lugar aqui Já tem uma Delete um quartzo Alguma coisa Tem location bônus Por enquanto Eu não vou construir Nada aqui não Meu Deus Aconteceu Detecting Neckles Whatever Dismiss Que isso Você tá querendo me vender O Basic Point Defense Não Você tá querendo construir Um monte de nave Também não A gente tá segurando Justamente pra Melhorar as nossas A nossa pesquisa Isso aqui Write Tech Research Alguma coisa Location bônus Ok Eu quero Nesse lugar Com certeza Certo Uau Longe pra Dedéu Temos Energy Collector Aqui Enhancement Energy Collector Para alguns dias Só Que isso Eu já mandei construir Perfeito Clico o botão direito Aqui Aqui eu tô sendo atacado Em algum lugar Onde Onde Eu não tô Eu não tô enxergando Você já destruiu os caras? Ah não Tá aqui Eu não tava enxergando Mas tá aqui galera Tirar desse lado aqui Pra eu tentar enxergar Alguma coisa Eu quero enxergar Os ataques Chegando Olha só É muito ataque Né? Destruído com sucesso Ok Deixa eu pegar essa tropa aqui Eu vou colocar ela Pra Ataque manual Automático Porque assim Os caras dão Retrofit Faz o que tem que fazer Isso Tá bom Vai lá Aqui Onde Em algum lugar Aqui Tá bom Vai fora Da desmisa Aqui Da desmisa Aqui E cochei Aqui Mais alguma coisa? Acho que não Né? Enfim Da desmisa Aqui E nós temos A nossa Nosso chip vector Legal Enquanto Enquanto Nós estamos Pesquisando Aqui Enhancement Energy Collector Daqui a pouco Vai ser uma bateria De atualizações De novo A gente vai fazer Isso daqui a pouco Será que Evaded Enquanto Ele tava roubando Dos missiles Ok Acabou de terminar Aqui Energy Collector Maravilhoso E 20 pontos De cenário Uau O Caslon Onde é isso? Mais um ponto De abastecimento Importantíssimo Aqui Que era os dois Pelo amor de Deus Por favor Ok A gente já tá pesquisando Isso aqui Eu quero Inclusive Clicar aqui Pra dar um Rush Nesse negócio Então em 57 dias Tá pronto Legal O que que eu vou fazer Galera Eu vou Encerrar esse episódio Porque o próximo episódio A gente vai começar Fazendo todos Os nossos designs De novo A gente vai ter que atualizar Um monte de nave Então Prefiro encerrar Esse episódio por aqui Bacana demais A gente ter achado Os Mortallen Eu quero Sim Ser amigo Desses caras Não é uma tarefa fácil Eles são bem Difíceis no geral Mas se a gente conseguir A gente vai ter uma Belíssima raça Do nosso lado Recrutar Exércitos Com esses caras Construir ali Exércitos mesmo Pra invadir Outros planetas Com eles Vai ser maravilhoso Eles são a raça Mais forte que tem Salvo engano Mas pra eu ter vocês comigo Um abraço do ar E até mais Tchau tchau